E aí, galera, beleza? Caramba, mano, que saudade de jogar esse jogo, cara. Voltamos aqui com o Metro 2033, galera. Que vontade de jogar. Vambora. Galera, eu tô fazendo lives no canal, tá? Eu sei que vocês já sabem, né? A grande maioria de vocês já tá ligado. Mas só pra avisar já. Fazendo lives às quatro da tarde no canal. Tô jogando Warhammer. O que você está fazendo? Warhammer não. Não é o que você está fazendo. O que você está fazendo? Deixa eu pausar aqui, mano. Deixa eu pausar aqui, na moral. Eu quase não introduzi o vídeo, né? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, galera. Da nossa série de Metro 2033. E rapidinho, pra avisar. Eu tô jogando jogos às quatro da tarde no canal. E eu também tô... Vamos voltar a postar agora. Eu dei uma pausazinha de postar vídeo às 11 da manhã, né? E vamos voltar agora com essa série de Metro 2033. Eu tô jogando Warhammer Chaos Gate na dificuldade Legendary. E tô jogando Total War Roaming, galera. Então, apareçam aí, mano. Vambora. Vou bater um papo. Ih, mano. Anomalia. Não é pra se mexer. Se mexer, morre aqui. Tem coisas pi... Eita porra. Tem coisas piores do que as criaturas no Metro, mano. Essa anomalia é muito foda. Ela sempre me assustou mais do que as criaturas no Metro. Nós назывamos isso anomaliей. Um novo mundo, uma nova болезade. Novo fenômeno no mundo. E a anomalia vai matar tudo. É, mano. Mano, não tem como saber se é um fenômeno ruim ou não, né? Pode ser apenas uma anomalia. Não tem como saber se é uma força negativa ou não. Se ela tá apenas sobrevivendo ou se ela tem consciência. Bora. Esse jogo, ele... Eu já disse isso no vídeo passado, mano. O Metro tem uma das melhores ambientações de um jogo de... De... É... Survival. Das últimas décadas. Eita porra. Eita porra. Nossa, o Kahn mata tudo. Morreu. Morreu. Anomalia voltou, mano. Bude, Nagatoya. Mechivar-se não precisa. Nossa. É isso, mano. Anomalia faz isso aí, ó. Se alguém ficou impressionado e queria saber por que ela faz isso. É que pariu. Deixa eu subir. Galera, sobre as lives, eu ainda não defini direito os dias, tá? Então eu tenho feito todo dia... Pra poder firmar um público... Pra poder decidir isso depois. Peraí, quer que eu suba aqui? Ah, o que que tem pra esse lado aqui? Ah, o que que tem pra esse lado aqui? É, essa é pegar uma munição aqui. Vambora. Vamos subir no kart. Vamos subir no kart. Eu vou atirar e ele vai pilotar? É, vai ser isso. É, mano. O Artyom nunca fala, né? Então o Artyom nunca vai responder. É, mesmo. Estação abandonada, né? A partir daqui os ataques vão ser pesados. Amaldiçoado. Hercet. Beleza. Khan nos levou até uma estação amaldiçoada. O nome não era acidental. O povo dali estava preso em uma guerra sem fim pela sobrevivência. Caramba. Bora. Vamos ajudar os caras. Hãn? Suda. Acredida. a ataca da a ney prorvali vnishniu aborona tot vse kto vizal ne nadiais usa da жить da zavrra kuda polvo kuda vici kaká bosta isleva tunel asapota eskota ishota ta vrvst ar vzorvali tanul kakia vam gavaril mê отправили туда grupu sapi raş no ane ne vernalis e vzoriva nebola a borseram nekova pasla Você quer mudar a vida de sua estaciona, né, Artyom? Mas com essa estaciona a vida ainda mais desagradável. Nós devemos ajudar. Find os restos da equipe da equipe. Eles devem ter uma explosão. Persegui no tônelo, tão longe, como puder. Instale a minera e pegue para trás. O que é a questão da equipe. Ele já tentaram destruir, mas, parece-se, derrubar o caminho. Beleza, mano A gente tem que colocar a bomba A gente tem que colocar a bomba ali Correr da explosão Beleza, a gente tem que achar Os restantes Meu Deus do céu Vamos correr Sai fora Tem que achar o restante do esquadrão de demolição Hum, parece que eles morreram aqui, mano Parece que eles morreram aqui, né Ai, botei a bomba Botei a bomba, botei a bomba, botei a bomba Beleza Um objetivo já foi Ai, ai Não, mano Tira Parece que eu fiz merda aqui, mano Tá, vambora Tem que achar o resto Hum, não é aqui Aqui em cima já foi Os inimigos são infinitos aqui, mano Nossa senhora Nossa senhora, cara Eu esqueci Eu esqueci que a shotgun Ela não tem mira Quando você tenta mirar Ele bate Deixa eu voltar E deixa eu dar uma olhada primeiro Se eu tô fazendo certo Olha os caras com medo Beleza Destrua o túnel da esquerda Olha esse cara tremendo, mano Parece zoeira Será que foi um glitch? Ou ele realmente veio com medo? É pra cá o túnel ou é lá pra cima? É pra cá Oh, caralho Fomei um susto, velho Fomei um susto Esse é o túnel da esquerda Tem que botar bomba aqui e correr Corre, 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 corre Boa Corre Corre Beleza. Mais um lugar sagrado aqui, mano. Foi mal. É, a gente vai ter que fazer um desvio agora. Ou pelos comunistas, ou pelos caras nazi. No metrô tem essas duas facções dos metrôs também. Beleza. Beleza. Adeus, Khan. Que bom, galera. É isso. Que bom, galera.